Que que eu avisei pra vocês? Que que eu avisei pra vocês? Rion Akau foi eliminada pelo Slur. E mano, esse capítulo de Sakamoto Days, capítulo 90, foi brabo demais, gente. Foi super emocionante e eu tô aqui pra comentar com vocês e desabafar, porque esse capítulo... Tipo, foi incrível, cara. Eu li e eu reli e eu reli, porque ele foi muito bom. E Sakamoto Days consegue mostrar, mais uma vez, que não é só um Battle Shonen. Ele consegue mesclar o drama, a comédia e tudo mais. Sakamoto Days tá brilhando e você precisa começar a conferir esse mangá. Então, vamos lá comentar sobre mais esse capítulo, capítulo 90 de Sakamoto Days. E vamos pro vídeo! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 90 de Sakamoto Days. Espero que todos estejam aí muito bem. E com certeza eu sei que vocês estão dando aquele like e apoiando o canal. Se inscrevendo, compartilhando, comentando e tudo mais. Galera, já vamos começar comentando esse capítulo? Porque eu não quero ter muita enrolação, então já agradeço pra vocês que estão me apoiando aqui. E já vamos pra esse começo de capítulo que vai começar com um flashback da Satoda Sensei com o Biodo. Agora nós sabemos o nome do zelador da JCC, que é Biodo. Pelo menos, foi isso que deu a entender nesse capítulo. A gente vê o passado da Satoda Sensei e, mano, no começo eu pensei que fosse o Nagumo. Só que com um cabelão, porque é muito parecida com ele. Já pensou se ele não é filho dela? Como não mencionaram isso antes, acredito que não seja mesmo. Mas vai começar com eles dois tendo uma conversa. E mostrando que a Satoda Sensei, ela mudou a sua visão sobre esse mundo de assassinos e tudo mais. Principalmente quando ela recusa a ordem. O zelador fala, pô mano, mas é o auge de um assassino. É um auge da profissão. Cara, você estaria recebendo maior grana, pá, não sei o que. E aí ela fala, meu, isso não me faz feliz, sabe? A gente tinha uma sala com 25 pessoas e apenas duas estão vivas. Duas, no caso, é a própria Satoda Sensei e também o zelador. Porque, pra vocês que não se lembram, ele foi um colega de classe dela no passado. Então, provavelmente, ele é um grande de um assassino. Porque só dois deles sobraram. Foi a Satoda Sensei e o zelador. Então, a data base não é só a data base. A data base também é forte. E talvez a gente possa esperar alguma luta dele. Ou, sei lá, alguma coisa que ele possa fazer. E com isso, ela resolve mudar, através da educação, esse mundo de assassinos, onde muitas pessoas morrem facilmente. Os próprios assassinos e tudo. Parece que ela começa a pegar um pouquinho da visão do próprio Sakamoto. Da visão um pouquinho da esposa do Sakamoto. Então, eu achei isso muito legal. E quando ela tá caindo ali, né? Porque ela caiu praticamente e foi derrotada ali naquele momento. Ela tá caindo lá. E, mano, dá um desespero nessa hora. Porque a Akira vai correr atrás dela. E lá nos pensamentos da Satoda Sensei, ela fala assim... Poxa, meu obiodo. Agora tem uma lição. Mas é uma lição do quê? O que ela quer dizer com isso? Nós ainda não sabemos. Mas, bom. Ela cai no chão. A Akira sai correndo pra ela. Fala assim... Professora, Sensei, tarô, o que a gente faz? Ela não tá respirando. O Sakamoto, ele fica... Ele não fica nervoso. Ele fica estático. Ele fica... Pô, mano, o que tá acontecendo aqui? Enquanto aquele maldito daquele Kainaguri... Que, embora tenha um... Eu não lembro quem foi que falou que ele é um bom personagem. Ele é um bom personagem. Mas, como vilão, eu odeio ele do mesmo jeito. Porque ele começa a filmar essa cena. E com o desespero da Akira... Sendo aquele desespero total, assim... Meu Deus, o que tá acontecendo? Ela tá morrendo, não sei o quê. Ele tá filmando uma expressão genuína. Aquilo aproxima muito do espectador. Quando o espectador tá assistindo um filme dele. E aí ele começa a narrar... Nossa, a heroína chegou aqui nesse momento. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Olha só, ela chega bem nesse momento. Isso... Isso é o destino. Essa é a heroína do meu filme. E é então que vocês podem reparar no olhar da Akira nesse momento. Que ela vira de... Com uma raiva, velho. Com um ódio em cima dele. Querendo um olhar assassino. Só que quem parte pra cima de verdade... É o Sakamoto. E a Akira vai ser quebrada nesse capítulo. Infelizmente. Porque aí o Sakamoto aparece. Dá um tabef nele. Já fica na sua forma gordinha. Porque já deve ter passado aquele tempo que ele ficaria no disfarce do Nagumo. Legal que a Satoda Sensei acaba reconhecendo o Sakamoto. Fala assim... Poxa, é você, Sakamoto. Até elogia ele. Ele fala assim... Poxa, faz tempo que eu não te vejo, né? Professora. Tem aquele momento assim... E é um momento tão melancólico. Porque a Akira tava chorando ali. O Sakamoto... Ele tá triste, mas ele não expressa tristeza. Mas ele gosta de ver a sua professora. Foi uma professora que ensinou muito pra eles. E ela já tinha mudado a sua mentalidade quando os ensinava. Sobre o mundo dos assassinos. E parar um pouquinho com essa matança. E aí então ela diz que deixa tudo pro Sakamoto. Sakamoto fala ok. Ela não fecha os olhos exatamente. Mas os seus olhos ficam daquela forma como se a pessoa tivesse morrido. E aí a Akira fica no desespero. Fala... Mano, não acredito. A professora tá morrendo. O que a gente faz, Sakamoto? Não sei o que. Tá total. Ela começa a ficar preocupada. E mano, esse desespero bateu no meu peito. Eu falei... Meu Deus, o autor vai matar a minha massa toda, Sensei. E eu acho que ele matou, viu? O capítulo vai dar um plot twist no final. Mas eu acho que ele matou sim. Porque então a Akira tá chorando ali, né? Desesperada. Sensei, Sensei, Sensei. Se apegou muito a Sensei. Se você ver, a professora, ela teve uma proximidade com a Akira. Provavelmente porque foi a professora também que ensinou a Rion Akau. Aqui eu já tô cravando isso pra vocês. E aí o maldito do Karaguri aparece ali do lado falando... Oh, olha só. Akira Akau. Sua Sensei morreu. Tipo, narrando o filme. E o Sakamoto, pra evitar essa raiva da Akira... Até porque ele sabe do que ela é capaz também. Só que ela estaria enfrentando ali o Karaguri. Que é um cara da ordem. E esse cara é muito forte. Ele conseguiu lidar contra a Satoda Sensei. Embora ele usou ali de uma estratégia ridícula de vilão normal, né? Porque os alunos estavam lá. Ela aproveitou pra proteger eles e ele cortou ela. E aí, enquanto ele tá narrando o filme... O Sakamoto vai lá, dá mais um soco nele. Ele fala assim... Eu não quero filmar você não, ô gordinho perneta. E aí o Sakamoto fala assim... Ah, eu não gosto de filme de segunda classe, tá ligado? Esses filmes merda aí eu não quero nem participar deles. Aí ele pega uns dentes de leão. Acredito que sejam dentes de leão. Joga no olho ali do Kanaguri. Pula por cima dele. Que era pra dar uma cegada nele. E aí ele fala assim, ó... A vida de um ex-assassino. Que tem uma vida comum. Isso não é um filme legal. Isso é um filme de merda. Ele desfere um corte no rosto do Sakamoto. Joga o Sakamoto um pouquinho pra longe. Mas ó Kanaguri... O mangá de Sakamoto daí está abalando. Ou seja... Não importa o que você diga... A vida de um ex-assassino de aluguel que vive uma vida comum... Tá sendo bem mais legal do que os seus filmes de merda. Bom, aí o Sakamoto começa a perguntar ali pro Kanaguri... Pô, fazendo um conluio ali junto com o Slur. Você tá trapaceando junto com ele. Mas aí o Kanaguri fala que não. E aí é revelado pra gente o verdadeiro objetivo dele. Que ele só quer filmar as coisas. Claro, ele tá filmando sobre uma perspectiva X. Mas ele quer filmar a guerra entre a operação do Slur. Que o Slur quer fazer contra a J.A. E tudo que vai acontecer nesse entreveio desse filme. Ele não liga pra vitória ou pra derrota. Ele só quer fazer um filme. Eu gostei do objetivo dele, gente. Porque não é um objetivo de vilão. Tipo, ah, eu sou mal por ser mal. Na verdade eu só quero gravar um filme. Esse é o meu gosto. Não importa se o filme vai ter pela vitória a J.A. ou o Slur. Não tô nem aí. Então eu gostei bastante. É um personagem bem construído esse Kanaguri. Ele começa a me surpreender cada vez mais. Como vilão, obviamente. Porque eu continuo tendo raiva dele. E aí ele começa a falar que ele vai ter um papel importante pra Akira Kau. Porque ela vai ser, tipo, a personagem principal. Não sei o que. E aí ele revela pra gente. Eu não sei se ele tá mentindo. Por conta do filme. Que é pra irritar ela ou alguma coisa assim. Mas pela reação do Sakamoto. E tudo que vinha acontecendo. E tudo que nos deu a entender. Provavelmente é verdade. Porque a Akira Kau, sendo a heroína, teve a sua professora morta. E teve a sua tia morta. Pelo Slur. E isso choca a Akira. Porque ela fala assim. Que? Como assim? Não tô entendendo. Eu tava procurando minha tia até esses momentos aí atrás. Como assim? Ela tá morta. E aí ele fala. Pô, você não sabia? Ninguém te contou? A sua tia tá morta. Ela foi eliminada pelo Slur. E aí a Akira, ao invés de ter aquele olhar de raiva. Ela tem aquela pausa. Pum. Estático. Enquanto o Sakamoto pedia pra ele parar. Pra não falar isso. Ela tem aquela trava. Pum. Meu Deus. A minha tia morreu. Era a pessoa com quem ela mais se importava. A pessoa que ensinou muita coisa pra ela. E ela está morta pelo Slur. E a gente sabe, né? Quando a Akira tá com raiva. O bicho pega. Então é complicado pra ela. Porque ela vai tentar lutar. De uma forma muito agressiva. E impulsiva. E aí vai tomar atitudes que não deveria tomar. E poderia se machucar com isso. Mas graças ao bom Deus. Nós temos ali Sakamoto lutando contra o Kanaguri. E talvez evite que aconteça esse tipo de coisa com a Akira. Mas foi uma revelação bombástica. E mano. Eu falei pra vocês. Rion Akau teria morrido pelo Slur. Eu cravei essa teoria e acertei. Se claro isso se confirmar, né? Mas aí nesse momento nós temos um grande um plot twist. Porque do nada a Satoda Sensei se levanta. E taca ali uma faca. Quebra a câmera do Kanaguri. Fura o olho dele. Mano, furou o olho dele de verdade. E aí ele fala assim. Puts, isso que é um conto de terror japonês mesmo, velho. Porque a bicha apareceu dos mortos daqui pra levantar de novo. Só que ela tá com aqueles olhos meio que... Como se ela estivesse cega, assim. Diz na teoria o grande Lipão, né? Meu amigo Lipão. Que é um Terminator 800, né? Que seria o Exterminador do Futuro, tá ligado? Algum bagulho desse tipo. Eu acho que não. Acho que ela agiu ali no impulso. Mas ela tá, sei lá, nas últimas da vida. E vai acabar morrendo de verdade. Não acho que ela é um robô, não. Não teria saído sangue. Ou teria saído algum pedaço mecânico dele. Dela, quer dizer. Acredito que ela só tá naquele formato inconsciente. Por quê? Por quê o Kanaguri provocou a ira da Satoda Sensei? Porque ele não tá se referindo, quando ele fala de estudante, pra Akira Akau. Ou só pra ela. Mas tá se referindo também a Rion Akau. Que também foi sua aluna. Então, a raiva inconsciente da professora acaba ativando. Ela vai lá dar esse golpe nele. Mas acredito que logo depois ela vai acabar morrendo de verdade. Mesmo que essa luta acabe e ela ajude em alguma coisa inconscientemente falando. Ela vai acabar morrendo. Embora ela não tava respirando, né? Não era pra ela tá viva. Mas vamos ver se ela era um robô ou não. Eu acho que Lipão errou nessa. Porque é ali que a gente termina o capítulo. E, gente, acertei. Ah, acertei a teoria, moleque. Eu falo, pai, é brabo. Fala se o Mano John não é brabo. É brabo. De toda forma, o que vocês acharam desse capítulo? Eu achei muito emocionante. É triste de ver essa Toda Sensei morrendo. Mas, cara, se for a primeira morte mesmo de Sakamoto, vai ser a primeira morte marcante em 90 capítulos. Em 90 capítulos ele fez o que o One Piece não fez. Ele fez o que Jujutsu não fez. Porque eu acho que Jujutsu não chega até o capítulo 100, até a morte do Junpei. Embora a morte do Junpei é meio meme. Tipo, não é tão, tão, tão impactante. Tem outras mais pra frente que são bem mais impactantes. Mas em apenas 90 capítulos, Sakamoto conseguiu. Sei lá, velho. Transformou o mangá. O mangá tá simplesmente pirando. Não é à toa que vai ganhar capa da revista, que ganha página colorida, que ganha não sei mais o quê. Sakamoto tá abalando. E tá sendo bom de verdade. Não é só uma coisa que a Jump tá tentando fazer os leitores japoneses gostarem da obra. É que tá ficando bom mesmo. O bagulho tá ficando da hora. E se você quer um Battle Shonen, acompanhe Sakamoto Days. Junto com o Mano Joe, de preferência. Então, gente, que capítulo sensacional. O que vocês acham que vai acontecer? Você acha que essa batalha continua? Acho que a Akira vai ficar com raiva. Ela vai querer entender se é verdade. Mas aí acho que vai ser provado mesmo que a Arion Akal acabou morrendo pelo Slur. Agora, por que ela morreu contra o Slur? Não sei, cara. Tô bem curioso. O que vocês acham? Comenta aí embaixo, porque eu tô sem ideias agora no momento. Bom, o Mano Joe tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra todo mundo que compareceu. E não se esquece de deixar seu comentário, tá bom? O Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu. Uau. Tchau. 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 Tchau.